O México prestou nesta quarta-feira homenagens às vítimas dos devastadores terremotos de 2017 e de 1985. Ano passado, o foticismo de magnitude 7.1 atingiu o centro do país, deixando pelo menos 369 vítimas fatais. Só na cidade do México foram 228 mortos. O presidente do México, Henrique Peña Neto, liderou uma cerimônia de hasteamento da bandeira do país durante um tributo às vítimas do terremoto de 2017 e do foticismo do dia 19 de setembro de 1985, que exatamente há 32 anos atrás abalou o país e deixou mais de 10 mil mortos. A CIDADE NO BRASIL